Bel Jandite Strong Ale, ou quadruple, o estilo da cerveja foi considerada a melhor do mundo, a Vesf Lettering 12, a gente vai fazer aqui, então tem receita, tem detalhes sobre os estilos, e além disso também vai ter sorteio dessa receita pra quem é membro ou apoiador. Começando essa série de receitas com uma parceria, que é uma parceria dupla na verdade, com o Brejabox, então pra quem quiser adquirir esse kit, é o Brejabox que a gente tem disponível, e você pode adquirir aqui na descrição do vídeo, e o esmaltes a gente tem parceria com a Viking. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo, é muito importante pra gente, pra recomendar pra mais pessoas, compartilhar essa receita, né, através do vídeo, e também se inscrever no canal, e a gente tem inclusive um Brilfather Premium colaborativo, que essa receita tá lá, inclusive a Camelot 10, entre outras, e você pode usar, basta ser membro ou apoiador, você tem acesso a esse Brilfather Premium, que você pode colocar as suas próprias receitas, tem as receitas que a gente queria junto, então não esqueça de dar uma olhada lá. Salve Brejabox, vamos aqui então começar com a receita, a Camelot 10, tem 9.1 de álcool, 5.5 de pilsner, 1 kg de caramel pale ale, 200 gramas de caramel sem, 200 gramas de cookie, 200 gramas de munique dark, 200 gramas de red ale, 200 gramas de malte de trigo, e 100 gramas de chocolate dark. Os lúpulos, são 50 gramas de steel and gold, sendo 30 gramas pra 60 minutos, e 20 gramas pra 10 minutos, e também 20 gramas de halertal mittelfru, que eu vou usar ali a 30 minutos. De levedura, vou usar a Fermentis S33, dois pacotinhos. Então, bora pra braçagem. Na braçagem a gente vai fazer o que? 56 graus por 15 minutos, 65 graus, 60 minutos, 72 graus, 15 minutos, e 77 graus, 10 minutos. Terminada a nossa mostura, vamos para a fervura, então, logo em 60 minutos, vamos jogar ali 30 gramas de Styrian Goldings. Depois, em 30 minutos, mais 20 gramas de halertal mittelfru, lá no finalzinho, a 10 minutos, mais 20 gramas de Styrian Goldings. Como uma cerveja que ela é doce, né, por ser muito alcoólica, então o lúpulo vai dar uma equilibrada, não vai deixá-la enjoativo. Gente, terminada a fervura, não se esqueça de fazer o starter, estilos que tem muito álcool, é muito importante que você trabalhe bem, faça um bom starter com oxigenação, a iração do moço muito boa, pra não ter problema. Então a gente vai fazer aqui a 20 graus por 14 dias a fermentação. Na verdade, até em menos tempo ficou pronto, então bateu OG e FG. A nossa OG é de 1091 e nossa FG 1022. Então assim que dar FG, pode ficar tranquilo, parar a fermentação, mas recomendo 14 dias, porque pode demorar um pouco. Terminada a fermentação, cold crash, deixa ali mais 7 dias e é legal você ir provando. Como uma cerveja muito alcoólica, pode ser que ela ainda esteja pronta, que a gente chama de cerveja verde. Então se tiver um álcool desequilibrado aqui, o álcool foi desequilibrado durante mais ou menos uma semana, depois ele deu uma arma equilibrada e ficou muito boa. O estilo Belgian Dark Strong Ale. Ele é um estilo que surgiu em abadias, então estilo de abadia, feito por monges. Ele surgiu durante a Idade Média e ele era feito pra consumo próprio. Era a versão mais alcoólica que eles tinham de cerveja no mosteiro. E inicialmente eles só tomavam, mas acabou fazendo muito sucesso. Esse estilo, não só esse, como os estilos de abadia, que eles começaram a abrir pra consumo fronteiriço aos mosteiros. E depois, posteriormente, acabou crescendo. Começou o movimento trapista também, que era um movimento onde os monges vendiam não só cervejas, como queiros, como outras coisas. E tinha algumas regras pra seguir. E, inclusive, o nome quadrupeu vem por causa do primeiro mosteiro trapista de cerveja, que é a Latrap. Que até surge o nome aí por causa da Latrap, na Holanda. Então, o nome quadrupeu é um nome comercial de cervejaria. Não é o nome do estilo, né? Mas aí, por um tempo, as Belgian Dark Strong Ale e quadrupeu se diferenciavam por quantidades de álcool. Onde, na Bélgica, se você for tomar a cerveja, você vai ver que tem a TEP 8 e a TEP 10. Então, teoricamente, a Belgian Dark Strong Ale seria a TEP 8 e a TEP 10, ou 12, né? Seria a mais alcoólica, então, a quadrupeu. Ou seja, muito boa pra deixar de guarda. Então, você fazer a cerveja, deixar vários anos e tomar e ver como ela vai mudando o tempo. Tudo isso, então, é uma cerveja excelente pra quem quer guardar e fazer a cerveja pro filho, né? Porque é fazer, o filho nasceu e vou tomar daqui, quando ele fizer 18, ou quando ele tiver certa idade. Ou 18 seja com ele e outra idade sozinho. Dá pra fazer de casamento, aniversário de casamento. Vou fazer uma quando me casar. E aí, com 10 anos de casado, eu vou provar essa cerveja. É uma cerveja que vai muito bem. Inclusive, a Cuvê Vanderkaiser é uma das melhores pra guardar de guarda. Eu gosto muito dela. Eu já fiz, inclusive, uma degustação dela, a Blau. Eu fiz de 2000 em diante. Cara, tava sensacional. Principalmente em 2005. Tavam muito diferentes. Ainda tinham carbonatação, então é possível. Então, vale a pena guardar Bélgian D'Erkstranguil ou quadrupeu nesses casos. Então, em termos sensoriais, como é uma Bélgian D'Erkstranguil? Ela vai ter notas caramelo, chocolate, toffee, ameixa, frutas secas. Então, é uma cerveja bem condimentada, né? Algumas especiarias podem aparecer. Alguns leves fenólicos são bem-vindos. Então, é uma cerveja extremamente complexa, que vai variar de um tipo pra outro. Você pegar uma Rochefort 10. Ela vai ser muito diferente de uma San Bernardes, que tem uma Vestimale, por exemplo. De uma Latrape, por exemplo. Então, ela muda muito. Então, eu recomendo demais provar vários tipos diferentes de Bélgian D'Erkstranguil ou quadrupeu, né? Sendo TAP 8 ou TAP 10, TAP 12. Porque é, talvez, do estilo belga o meu favorito e talvez um dos meus favoritos da vida, assim. A pessoa perde pra Uden Bell Rades com base em Peristalt, mas as envelhecidas Uden Bell Rades base em Bélgian D'Erkstranguil também são sensacionais. Tomei muitas boas. E chega de falar tanto sobre o estilo. Vamos pra degustação. Vamos degustar aqui a nossa Camelot 10 em homenagem ao que esse traje levemente medieval, né? Pra provar. E, claro, uma recomendação de copo, né? O Goblet ou Cálice, né? É o indicado pra esse estilo. Então, bora fazer o serviço. Então, está aqui, ó. Esta maravilha. Então, a minha versão ficou, né? Com uma cor marrom claro. Aqui nesse caso, eu dou uma agitada, né? Então, ela não tá tão translúcida como ela fica. Depois eu vou mostrar a outra garrafa que tava com a levedura. No final, aqui eu já tô com uma levedura um pouco misturada. Então, ela tá um pouco mais turva do que a outra versão. Mas eu gosto, assim. Então, cara, nossa, no aroma. Notas de toffee, chocolate, castanha. Nossa, ameixa. O aroma tá bem interessante. Na boca. Puxa, caramelo, toffee, chocolate, um pouco de castanha. Ela tá encorpada, mas não tá aquele corpo tão, tão alto. Então, facilita muito até com uma drinkability boa. Proceder de 9.1 de álcool. Nossa, tá deliciosa. Espero que você faça em casa e me fale o que você achou. E quem foi sorteado, né? Quem vai sortear em breve, faça a receita e me conte também o que achou. Uma delícia é lembrando que a gente tem lá nosso Brilfather comunitário com essa receita também. Então, é isso. Não se esqueça de curtir esse vídeo. É importante pra transmitir isso pra outras pessoas. Compartilhar. E ser apoiador ou parte aqui, membro do canal. Tem muitas vantagens. Tem grupo de WhatsApp. Tem sorteio como dessa receita. Tem Brilfather Premium. Entre outras coisas. É isso, galera. Aprovado.